Muitas pessoas se perguntam se é possível derrotar a corrupção. Na verdade, não é possível. Nenhum país do mundo conseguiu eliminar a corrupção. Mas é possível manter a corrupção e os corruptos acuados e diminuir muito a corrupção. Mas o modo como nós estamos encarando isso no Brasil não favorece esse processo. Nós estamos olhando muito para uma coisa que é a primeira camada da cebola, que é a corrupção sistêmica. Nós quase só falamos nisso. Corrupção sistêmica significa que você tem uma porção de pessoas de mau caráter ou pessoas de caráter fraco e há um sistema todo que favorece e até exige a corrupção para o Caixa 2, nas campanhas políticas, o achaque, empresários gananciosos. E o antídoto a isso seria você ter maior controle e acabar com a impunidade, aumentando o tal do custo do crime, o custo da corrupção. Entretanto, nós estamos esquecendo outras camadas da cebola. Além de ser uma corrupção sistêmica, nós temos no Brasil uma outra coisa que é a camada da corrupção endêmica. Como a palavra indica, é algo esparramado, capilarizado por todos os confins da sociedade. As pesquisas têm mostrado que o brasileiro se indigna com a corrupção pública, mas ele não se indigna com a corrupção em pequena escala na vida privada. Por exemplo, se o professor na escola esqueceu que o aluno errou uma questão e deu um ponto a mais na prova, o aluno dificilmente vai lá dizer professor, por favor, abaixe minha nota, o senhor se enganou no cálculo e me deu um ponto a mais. Ou o adulto no restaurante, quando esqueceram de incluir na conta um prato, ele dificilmente vai lá dizer garçom, por favor, tem um prato a menos, eu preciso pagar mais. Ou se o guarda rodoviário quer multá-lo, dificilmente ele se indigna se houver a possibilidade de corromper o guarda e evitar a multa. Essa corrupção endêmica, ela é séria porque ela conversa com a sistêmica. Na verdade, uma desliza para a outra. Se você só combater a sistêmica e não combater a endêmica, ela vai reinfectar o tempo inteiro o sistema. Para combater a corrupção endêmica, o único modo é uma mobilização que impregne a sociedade, tal como nós já fazemos hoje, por exemplo, contra o racismo, contra o preconceito de orientação sexual, homofobia e muitas outras coisas. Esses assuntos hoje mobilizam a sociedade. Você vai ver no Jornal Nacional, no noticiário, você vai ver isso no rádio, em programas de rádio, em documentários, em novelas. O assunto é abordado por todos os lados, nas escolas, em livros didáticos, no teatro, na dramaturgia. Você impregna a sociedade em uma espécie de campanha e mobilização em torno dessas causas, desses assuntos e vai conquistando corações e mentes. Nós teríamos de fazer a mesma coisa com relação à corrupção, essa pequena corrupção do cotidiano. Nós não temos feito isso, mas será necessário fazer isso. Agora, será que a nossa corrupção é só sistêmica e só endêmica? Na verdade, existe uma terceira camada na cebola. Nós não temos falado nisso, mas nós temos uma outra fonte de corrupção, uma outra natureza da nossa corrupção, que é a corrupção sindrômica, uma síndrome. O que é uma síndrome? É alguma coisa que tem vários fatores, várias causas. Nós temos, além do mau caráter, do sistema generalizado, além do aspecto endêmico da corrupção privada, mas duas grandes causas. Uma é um espírito de burocratismo que reina no país, na esfera privada e pública. Nós temos leis incumpríveis, leis tributárias em que uma contradiz a outra. Eu vou dar um exemplo, não só de leis tributárias, por exemplo, até algum tempo atrás, uma escola de idiomas lá da esquina da sua casa, que dava aulas de inglês, teria que, por lei, ter um vestiário feminino e masculino, porque a lei da Prefeitura de São Paulo tratava essas escolas como se fosse uma escola do ensino seriado, do ensino médio, que tem que ter vestiário. O fiscal honesto que fosse lá autuar e fechar aquela escola destruiria o modelo de negócios. Nós temos leis desse tipo por todo o lado. Os negócios no Brasil, se forem cumpridas as leis e nós não mudarmos as regras e leis, eles são inviáveis. O custo é tão alto e, às vezes, mesmo assim, não dá para cumprir. Então, a corrupção, ela também, frente a essa legislação e essas normas tão inadequadas, ela é uma espécie de oxigênio. Ela, em boa parte, nasce para o sistema respirar e não morrer sufocado. O cidadão privado também. Se você só corrige a fiscalização e aumenta e não corrige a legislação, você destrói a economia ou você reinfecta e só aumenta o custo da corrupção, o que já está acontecendo. Em plena Lava Jato, os mesmos atores e outros continuam praticando corrupções tremendas por todos os lados. Nada disso parou, mas subiu o custo. E, para terminar, um outro aspecto na corrupção sindrômica é a má gestão. Por exemplo, licitações que esmagam os preços dos fornecedores ao chão, supostamente pelo bem público. É inviável. O sujeito, para ganhar a licitação, aceita aquele preço louco. Depois, ele tem que fazer um aditivo em que ele mostra que ele vai quebrar se não acrescentar novos preços. O sistema público não tem controle disso. acaba aceitando e, por ali, se reinfecta de novo preços com sobrepreços e corrupção. Então, para a gente realmente mudar o Brasil e conseguir acuar a corrupção, nós temos que parar com uma visão só moralista e nós temos que trabalhar os três níveis. E, ao mesmo tempo, não adianta fazer um, depois o outro, depois o outro. Nós temos que fazer como outros países já fizeram. Atacar a corrupção sistêmica, a endêmica e a sindrômica. ou nós vamos continuar o país eternamente iludido por um futuro que não chega. Se quiser saber mais sobre temas atuais, acesse o canal da Casa do Saber.